Para quem não sabe, o Everton é um menino que na campanha de 2002, ele tirou uma foto comigo na hora de feitas. É um menino que está deitado, o pai está levantando ele e ele está passando a mão do meu posto. Ele agora está com 18 anos. Esse povo conheceu que é a liberdade, esse povo conheceu que é a participação, esse povo descobriu que ele tem direito. Basta que tenha um governo que tenha um olhar para esse povo do carizzo especial, que olhe para esse povo brasileiro. Se o juiz tiver com o mínimo de sabedoria política, ele falava que o que menos interessa com o Lula é o motivo do doutor Olores. O que mais me interessa com o Lula é que vocês sejam doutores. É um menino que está com o Lula é que vocês sejam doutores. O governo tem que governar para todos, mas ele tem que governar para as pessoas que mais necessitam nesse país. E se eles provarem um erro meu, eu terei coragem de vir na prata de vendedor pedir desculpas ao povo brasileiro. Porque se eu não tinha coragem de mentir para minha mãe, eu não terei coragem de mentir para o meu povo. E se eu não tinha coragem de mentir para a minha mãe, eu não terei coragem de mentir para a minha mãe. E se eu não tinha coragem de mentir para a minha mãe, eu não terei coragem de mentir para a minha mãe. Eles querem acabar com a Bonta Família. Querem acabar com Minha Casa Minha Vida. Querem vender a Petrobras. Querem acabar com o BNDES. Querem vender o Banco do Brasil. Estão vendendo até a Casa da Moeda. Parece que abriram uma imobiliária. E parece que o Palácio da Alvorada é uma imobiliária. Se eles não sabem governar, por favor, deixe quem foi eleita pelo povo voltar e terminar o seu mandato. Não sei se serei candidato. Agora eu quero que eles saibam de uma coisa. Se eu for candidato, é para ganhar. Eu tenho a honra de dizer que sou 31 anos e sou exemplo para a minha vida e para os meus filhos e para o resto da minha vida. Se eu pudesse, eu queria ser um barquinho de papel. Para jogar lá na captação da água no Rio do Francisco e ver o barquinho percorrer toda a trajetória que a água do Rio do Francisco está fazendo. Eu sei o que é carregar pote na água da cabeça. O Rio é o Rio Nacional. É patrimônio de 200 milhão de perigos. É patrimônio de 200 milhão de perigos. Fora TV, pora TV, fora TV! Todo lugar é lula! Refugir a gente dentro lula! A gente não retira o que queriam ser vocês. Há um espaço para ganhar muito tempo. Eu quero agradecer a todos vocês. Ninguém imaginava que a gente pudesse fazer um milhão e quatrocentas mil sesteras neste país E era de convidado periférico, agora eu tenho uma casa e tenho uma faculdade, graças a tudo Eu já tenho 71 anos, mas tenho vontade de lutar como se fosse um menino de 18 ou um milhão de 16 A gente está com o grupo de juventude que a gente está chamando Brigada de Juventude Camponesa Marisa Letícia, em homenagem a grande companheira do Luiz Nascimento da Silva, Marisa Aí eu descobri que a universidade é uma fábrica, mas não é uma fábrica de produzir peça de carro Ou produzir máquina para fazer mel, é uma fábrica de produzir inteligência, de produzir conhecimento E tinha um alucinador com a maquimia, descascando a laranja E eu mandei comprar meia dúvida de laranja E eu me deixo parar a laranja e jogava fora o bagaço Quando eu vi que umas crianças pegando o bagaço e comeram o bagaço da laranja Essa foi uma imagem que eu carreguei Eu aprendi a ler porque ele me deu a oportunidade Hoje eu sou formada, eu tenho três pós-graduações E ele me enxergou, ele me enxergou Não, você sabe quantas mil pessoas tem aqui? Tem uma coisa que é orgulho É o orgulho Que o nordestino passou a ter de si mesmo Depois que eu fui eleito presidente da República Antes, na espalha do Brasil, um presidente da República se reuniu com o rei E eu, durante oito anos, todo ano, me reuni Com todos os rei, por dentro da universidade, juntos E com todos os rei, por dentro dos sete, juntos Olha o homem aí, olha ele aí Lula é rei, o povo brasileiro Lula, o Brasil e o povo, olha o Lula aí Na Bahia, eu fui a Sergipe Uma viagem extraordinária Depois de Sergipe, eu fui a Lagoa Uma outra viagem extraordinária A chegada em Peneiro foi uma coisa apoteônica Depois eu entendi título em Nagato e no Toro Moris Galva Depois eu entendi título em Iarapiraca No estado de Alagoas Depois de Alagoas, eu fui fazer país viz Em Recife, eu fui para o Rio Grande do Norte Fui para Paraíba Depois eu fui para o Rio Grande do Norte Depois eu fui para o Ceará Depois eu voltei para Pernambuco Depois eu fui para o Piauí Estou aqui no Magalhães Estou cansado Mas estou feliz da vida Porque esse Esse é o cansaço da batalha Esse não é o cansaço da covardia Esse é o cansaço da labunda Não é o cansaço da preguiça Eu estou aqui cansado para dizer para eles Se vocês querem me derrotar Venham para a rua me botar O abraço é aqui E até a vitória do povo brasileiro A vida é tudo Lula pelo Brasil A esperança voltou Só você nos representa lá Viva o povo brasileiro Viva! Viva!